Então vamos lá, esse é o Doom Op, chegou pra gente aí pessoal, 756514, devo ter vídeo desse pneu também, dessa mesma marca, um outro dano, tá? Então se vocês olharem, rodou um pouco murcho, cortou e andou um pouco murcho, tá? Mas não é o caso, então vamos lá, aqui é o corte, ó, pegou aqui, aqui no vídeo anterior eu mostrei que talvez siga um dano, mas não tem dano nenhum, tá? Aqui não tem dano nenhum, talvez pegou uma pedra, um prego e saiu, então vamos lá, então aqui é o corte, ó, vai ter que extrair, aí eu extraio fora isso aqui, tá? Arranco o pedaço fora, lixo, lixo por dentro, costuro, tá? Põe ligação, lã trançada, lã trançada, lã trançada e ligação, tá? Então fica assim, então vamos lá, vou lixar aqui, já mostro o vídeo lixado, que o outro do outro, digo, já tá na máquina, já tá vocalizando aqui, tá bom? Já tá aqui, então vai pra outra máquina, então vamos lá, já lixado por dentro, ó, esse aqui de rodar murcho, tá? Mas não influenciar na ligação, cobre isso aí, tá? É, porque se eu for dentro do marcado e rodar murcho, ó, ó, então ele deu uma esfarelada, mas vamos lá, então aqui é que falta a costura, já lixado por fora, Já tá ligação, posto pro lado de dentro, já tô ligação, posto também pro lado de fora, pronto aí pra vulcanizadora, acho que vai ficar umas duas horas e meia aí, já tá ligação feita pro lado de fora, Ficou a focaçãozinha já feita pra aqui dentro Ficou bem cozido aí Derretidinho Agora é só montar lá Pode ser doce Valeu Já montaram o pneu na roda Tá, vamos calibrar aí pra ver como é que tá a libra aí Vou mostrar aqui O mesmo pneu lá, o 756514 A Dunlock Então vamos lá Já tá com o pré-enchimento, 30 libras Vamos calibrar aí com 34 libras 34 libras, ó Vamos lá Pra ver que não estufou Ó, se não ficou aí Belezinhas, queimou o olho Sem saliência Pra ver que não estufou nada Tá bom? Borracharia do Lúcio Trabalhamos com todas as marcas de pneus nacionais e importados Carros e motos Seu pneu cortou? Fez bolha? Fazemos vulcanização com máquina própria aqui mesmo na borracharia Fazemos reformas de rodas e balanceamentos para carros e motos Aceitamos cartões Visa e Master Borracharia do Lúcio Telefone 3023-3963 Desde 1986 Fazendo o melhor para você Dearmar para você Dearmar para você Arte